E abriu o bairro, o Benfica a jogar baixo, fala para Muno Tavares, muita gente a aprecenar e vai ser o golo, vai ser e é, está lá dentro do golo! O golo! E assim, os benficistas ficaram a conhecer Muno Tavares. Na estreia no uso, mostrou aquilo que diz que aprende nos treinos. Tra de passo há quem diga que foi meu golo e por isso também os festejos têm sido com ele. É treino, simplesmente treino. Simplesmente cruzei e fiquei à espera que fizesse um golo. Nada de mais. Gostei da assistência, como é óbvio. É uma coisa que gosto de fazer e correu bem. Com poucas palavras, é no campo que se sente mais confortável. Há os anos antes, a estreia no estalho de luz, mas logo ali, a certeza de que chegou a casa. É especial, se sente sempre aquele friozinho na barriga, acho que qualquer jogador sente. Ainda por cima, por ser homenagem ao Jonas, é sempre bom pisar aquele campo e senti-me bem, senti-me em casa. Uma casa com que Nuno Tavares sonha desde 2015, um ano em que chegou ao Benfica vindo de Casa Pia e Sporting. Na última época, fez 12 jogos na segunda liga e chegou a trabalhar com Bruno Lages, algo que facilitou, embora assuma as diferenças. É sempre mais difícil, porque na equipa principal as coisas fazem-se com mais rapidez, temos de pensar mais rápido e agir mais depressa. Temos corrido bem, os treinos são intensos, temos poucas semanas de trabalho, mas está tudo a correr bem. Já conheço o Míster, por isso é mais fácil ele transmitir-me as ideias dele e é isso. Bruno Lages e o Benfica que vão continuar a contar com Nuno Tavares até 2024. Um voto de confiança do presidente Luís Felipe Vieira, a que Nuno Tavares promete responder com muito trabalho. Só pensei a continuar a trabalhar lá dentro, sou mais um a ajudar, sou mais uma opção e seja o que Deus quiser. A mentalidade de Nuno Tavares que há os 19 anos é a aposta de futuro no Benfica.